A experiência de dois dias para requisitos em Madrid foi bastante importante, não só por termos sido os primeiros a fazer, de toda a Universidade Europeia, também porque nos tornam mais internacionais, em todos os aspectos, e principalmente porque podemos conhecer os colegas que provavelmente vão estar connosco durante a nossa licenciatura na Universidade. É muito importante a nível internacional, dá-nos sempre referências a outras faculdades, a diferentes protocolos com outras empresas, isso é muito importante para nós. Foi espetacular, com as condições de excelência, tem tudo de bom e de melhor que nos podem ajudar nós estudantes e mesmo desportistas a desenvolver-nos. Eu decidi estudar desporto porque o desporto sempre esteve presente na minha vida, acho que é uma área bastante interessante e importante cada vez mais nas vidas das pessoas e não me devia a fazer outra coisa senão um desporto. Obrigado. 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 Obrigado.